Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2019 E o nosso sexto episódio, vamos disputar o grande prêmio da China na última corrida no Bahrein Largamos em sétimo, chegamos em sétimo, primeiros pontos, vamos ver como é que está a classificação? Vamos lá na central de... na classificação aqui Bom, estamos aí na oitava colocação, com a mesma quantidade de pontos do Kimi, né? Estamos com seis pontos Bom, estão preparados? Aperte os cintos e vamos nessa! Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o grande prêmio da China aqui em Xangai Hoje estamos aqui no delta do rio Yantze, onde 16 curvas formam o Circuito Internacional de Xangai 54% dessa volta de quase 5.4 quilômetros são percorridos com potência total E estamos chegando a velocidade de cerca de 320 quilômetros por hora na reta oposta Principalmente com DRS aberto na curva 14 Ao meu lado, mais uma vez para cobrir a corrida de hoje, está o grande Anthony Davidson Ele é um piloto relativamente novo em um esporte com uma curva de aprendizado grande Que não abre margem para erros Isso já acabou com a carreira de muitos pilotos jovens Porque o salto para a Fórmula 1 acaba sendo demais para eles Por sorte, neste caso, acho que ele está indo bem E o risco que a equipe corre ao fazer uma contratação dessas começa a compensar Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Vettel, Verstappen, Charles Leclerc e Gasly Rodrigues, Pérez, Huckenberg e Roman Grosjean Norris, Butler, Lance Stroll e Raikkonen Ricardo, Sainz, Kevin Magnus e George Russell Albon e Lucas Weber completa o grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência Bom, vamos largar na sétima colocação de novo Vamos em busca dos pontos, vamos nessa Nossa, Pérez e Grosjean, um não chega para lá no outro, olha Maluquice Maluquice Ai meu Deus O Bunker tirou muito bem na curva 1 centímetro de carro de mais menos tempo aí, vai valer a pena parar antes do planejado e evitado. Estamos quase na hora da troca de brilhos, mas você vai usar os lentes. Ah, está explicado por que eu não consigo chegar nos caras, porque eu estou mais desgastado que o deles, provavelmente. Ainda está brilhando um pouquinho, meu tal, já está um par. Ai, caramba! A bateria está com o NG, diminuindo a sua E.S. Ah, não! Não, 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 não! Onde o Kimi está, velho? Por onde o Kimi estava? Meu Deus! Que maluquice! Agora, não sei se eu coloco o pneu médio ou se eu coloco o pneu duro. Não, 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 não! E aí, você já está pegando ali, quehmão é um traço. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Mais uma do Hamilton Ah, ele vem na minha sombra Mais um pontinho Mais um pontinho pro campeonato Bom, tá 2x1 na disputa de equipe pra mim Vitória da Mercedes Em uma corrida espetacular O que você acha Que deu a vantagem a ele Na competição hoje Essa foi uma verdadeira vitória da equipe Eles elaboraram uma estratégia sólida Que pareceu muito bem adequada As condições da pista O piloto realmente fez tudo o que era esperado Dele no momento adequado E pôs em prática os planos da equipe Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 É realmente um esporte de equipe A Mercedes está no topo novamente Depois de um fim de semana excelente É muito bom vê-los no topo do pódio Mais uma vez É 3 vitórias e 3 corridas O homem está com tudo Melhor carro do grid, né? Vamos ver como é que ficou a classificação Agora vamos ver a classificação dos pilotos É um resultado muito bom pra Lewis Hamilton Que avança ainda mais no topo da tabela Tivemos muito talento na pista hoje, Antony Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Com certeza eu não tive nenhuma reclamação Sobre a performance de hoje do Kevin MacLusson Corrida excelente Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores A Mercedes continua a ampliar a liderança Enquanto isso, a Racing Point trabalhou bem neste fim de semana E subiu mais ainda na tabela Bom, Antony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! Bom, mais uma corrida, mais um pontinho na estreia da categoria Vamos aos pouquinhos, vamos chegando aos pouquinhos Um ótimo dia Qual é a sua opinião? Foi uma bela corrida do Lucas Você fica feliz vendo o desempenho dele? Devon se saiu muito melhor na corrida de hoje do que na classificação Você esperava por isso? Você está rompendo todas as barreiras Qual é o seu segredo? Você teve uma batalha acirrada com o seu rival hoje Não teve? Obrigada pelo seu tempo Lembre-se de selecionar um piloto que você considera seu rival Na tela de rivalidade na estação de trabalho Chegar na frente do seu rival vai lhe render respeito E um bom argumento na hora de renovar contratos Parece que um dos seus rivais também vai a um evento histórico agendado Se você quiser te escutar com ele, isso vai ajudar a divulgar o seu nome Bom, vamos para a reunião pós-corrida Oi, Willis, que estão os tópicos abordados na reunião pós-treino Primeiro você atingiu suas metas de corrida Então, nesse aspecto estamos muito satisfeitos Apesar de eu ainda achar que o carro tem muito mais a oferecer se você souber aproveitar E obviamente não podemos parar com uma P&D Lógico Com os eventos exclusivos, a entrevista Bom, a Ema mandou para mim O Devon Butler Devon, você saiu muito melhor na corrida do que na classificação Você esperava por isso? Eu fiquei mais surpreso com o desempenho nas classificatórias Por ele ser honesto Ele é um piloto super talentoso Então vê-lo em boas voltas realmente foi uma surpresa Ainda assim, ele conseguiu subir posições facilmente na corrida de hoje Então eu desconfio que ele esteja feliz Ele deve estar falando de mim, né? Você ganhou várias posições durante a corrida, certo? Opa Fulei aqui sem querer Vamos lá É, eu estou animado A equipe fez um trabalho maravilhoso no carro antes da corrida E foi um sonho pilotar e hoje ir avançando todas aquelas posições Eu devo a eles o resultado fantástico de hoje Deixa eu ver se eu consigo Não dá pra, acho que não dá pra Pra rolar a página aqui Vamos ver aqui se dá, não dá Ah, dá sim, dá sim Ah, você e o George Russell tiveram algum contato? De quem foi a culpa? Eu acho que não foi a culpa de nenhum dos dois Mas assim nós somos muito competitivos um com o outro Enquanto chega nesse nível podem acontecer acidentes Acho que nós dois precisamos tentar algo Tentar ter mais cuidado nas próximas provas E evitar que aconteça alguma coisa grave Vamos ter a entrevista do Butler aqui Cortando o caminho durante a corrida Você pode ser muito frustrante não se classificar E ter que abrir caminho Entre os carros mais lentos Mas acho que hoje eu mostrei definitivamente Que pertence ao grupo da ponta, né? Nem um pouco, né? Você está rompendo todas as expectativas Qual o segredo? Segredo? Olha e aponta pro próprio corpo, né? Nem um pouco convencido O segredo está aqui A arma secreta Não contem pra ninguém Não, não tem segredo nenhum Deixa as equipes terem segredos e artimanha Nada disso substitui o talento e o trabalho duro Bom, nessa parte ele tem razão Espero que vocês tenham gostado Curtam, compartilhem Espalhem pra galera Um abraço a todos E até a próxima Valeu!